Me dá consolação Quando nas trevas eu andar Vai pro YouTube do Senado Tio Aí é Móis Não tem mais sempre ao teu lado estou Por onde quer que fosse Resgata Móis, vinha se resgatar A melhor coisa é ser ver Jesus Não existe tanta tristeza Tanta aflição Só mesmo Deus o soberano Com sua forte mão Vem meus problemas solucionar E dar-me forças pra caminhar Sempre ao meu lado No dia a dia até no céu chegar Há neste mundo Quem persegue crente Por falar em Deus Mas é perdido Perseguir o povo Que Deus escolheu Se hoje sofrendo Chorando estou É porque um dia Jesus me amou E por amar-me Jamais na cruz Seu sangue me negou Olha, parabéns Já tá muito bem Miguel era chegar em Maranguapa 2 Lá no pastor Zito Pastor Zito Pastor Esqueci Aquele pastor que Jacino Tem oportunidade de cantar Em seguida oração Irmã Bernadette Eu só digo isso a vocês A Bíblia diz Aquele que estiver de pé Olha para quem não quer Porque ele deveu matar Roubar e destruir Como eu não vigiei Estou eu aqui nessa situação Mas ainda Eu creio que ainda há esperança Porque há esperança Porque Jesus está vivo E eu estou vivo Claro que eu sei Que o dia de amanhã não me pertence Mas ainda tenho assim Esperança Porque o que eu não posso Deus pode Como Deus fizer Você é um guerreiro Eu gosto de você de graça Sabe disso Muito cara Guerreiro Sabe por que? Eu digo assim Se eu tiver Se eu for da salvação Independente Eu posso até estar Em uma situação pior Mas Deus Num dia cheio Porque tudo tem O seu dia Porque Deus não perde O dele Quando eu olhei assim Aquilo é Miguel É o que está ali De longe Você conhece Ah, é o que eu digo É isso aqui Uma das demais coisas Que a pessoa Que se brincar de crente Ou não vigiar Ou alguma coisa assim A pessoa se devacila O diabo faz isso Ou coisas piores Quantas pessoas Estão por detrás das grades Às vezes no tráfico Noiano Que eu era pastor Era dirigente A prostituição Hoje eu estou assim Por que? Porque eu não vigiei Não vigiei Quer dizer O espinho eu já O bitinha na carne Como eu não vigiei Cair Mas Você vai te levantar É, Deus vai ir Conhece a palavra Chegava da igreja Conhece a verdade Conhece, amor Posso botar na internet? Bote, pode botar Pregação Ela pregou agora Você pregou agora O teu vó Miguel Aí tem Tem um versículo Um versículo não Um dizer Que sempre Rogério Dizia Vamos o dia de hoje Como se Cristo voltasse amanhã Quer dizer Os dias estão Cada dia se passando E o filho do homem Está se aproximando Quer dizer Bem sei eu E Porque os pensamentos Não podem ser impedidos Exatamente E eu sabendo de tudo isso Estou o que? Assim Parado Assim Sem procurar dar lugar Mas ao mesmo tempo Estou pedindo misericórdia Mas eu vou dizer uma coisa O que a gente não pode Deus faz Você pode estar aí Mas eu vou dizer uma coisa Nada vai acontecer com você Porque Deus lhe liga Porque tem negócio na sua vida Você sabe que é noite Você é horrível Você sabe que é noite Cada dia o mundo Já acha uma lei É Mas ele Ele guarda Ele lhe sonda Porque ele é misericórdia O que tem quando na sua vida Ore por mim E desculpe Pela Não Pela Sabe por quê? Porque eu não sabia Porque muitos homens Pafarriam Ei, bala, tá aí Meu amigo Isso aí eu Não, tchau Miguel Tchau Vocês aí vão na paz aí Tchau Tá bom